Você não foi mal hoje não, você foi péssimo. Foi tipo C, sim. Olha, letra. Desce aí, Kim. Foi tipo C, foi isso que você não falou? Você não foi mal hoje não, você foi péssimo. Foi tipo C, sim. Olha, letra. Desce aí, Kim. Ah, entendi. É porque você... Eu faria a mesma coisa se ele falasse pra mim. Olha, você foi horrível, você foi péssimo. Eu falava, posso ter sido ruim, mas eu não fui pior do que você. Tá? Se você quer falar de mim, seja melhor. Não vai falar mal de mim se você é pior do que eu. Tá? Eu já falaria assim, já. Eu já falaria assim, já.